Epa rei! Epa rei! Epa rei! Epa rei! Oiá coro um lê o guereguê Oiá coro um lá o garagá O birinxó lá coro um lê o guereguê Oiá coro um lê o guereguê Oiá coro um lá o garagá O birinxó lá coro um lê o guereguê Oiá coro um lê o guereguê Oiá coro um lê o guereguê Oiá coro um lá o caragá É pabô, é pabô cangalá, é famá lá, sim lê corô, é pabô, é runjeje, é pabô. É pabô, é pabô, é pabá, é pabá, é pabá, sim lê corô, é pabô, 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 é p Música Boa noite, meus filhos, netos, meus bisnetos de santos, 53 anos de casa aberta, graças a Deus, completando também esse ano como a semana passada, completei 71 anos, 322 filhos de santos, está completando agora, hoje, completa, graças a Deus, meus 322 filhos, com netos, bisnetos de santos, filhos de todos os estados do Brasil, e graças a meu bom Deus, a meu pai Xangô, graças a meus pais de santos, meu pai Lula da Mangueira, minha avó Dona Santa, e meu pai Maninho atual, que eu estou com ele, que eu me iniciei dentro de um culto em Ourubá, graças a Deus, mas continuo dentro do Nagô, que é a mesma coisa, muda o dialeto, e outras coisas mais, mas graças a Deus estou bem, e hoje eu estou iniciando mais duas filhas, dentro do Candobré, dentro da nossa nação Nagô, para mim é uma grande honra, é um prazer, uma é minha neta de criação, a outra é neta também, porque a mãe dela fez o santo aqui, recebeu os pertences do santo aqui, é uma filha de santo há mais de 40 anos, aqui dentro dessa casa, e me deu esse presente, de iniciar a filha dela, em nome de Deus, como marido dela também, que veio da casa do meu pai Lula, nós viemos em seguida também, fez renovação comigo, e graças a Deus estou muito bem, tenho mais que agradecer a Deus, aos orixás, ao meu pai Xangu, minha mãe Ansan, e os axé dos meus pais de santo, que estão no outro mundo, que estejam sempre presentes, para interceder a Deus, e ao meu orixá, por mim, por todos os meus filhos, pelos meus netos, e que esse festejo, seja de muita paz, de luz e felicidade. Bem, minha gente, hoje, nós estamos aqui reunidos, para a saída de Isis, e Maria Clara, que se iniciaram nos orixás, com as graças de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, Isis se iniciou dentro do culto de Xangu, Maria Clara dentro do culto de Boiá, e Bernadette, que todo mundo já sabe, a Bernadette fez santa aqui, recebeu os pertences dos santos dela aqui, até hoje, está aqui em casa, com as graças de Deus, santos do orixá, para o filho, que era da casa do meu pai Lula, da Mangueira, quando meu pai subiu, em seguida, ele veio percar os pertences dos santos dele, e veio aqui, eu entreguei, graças a Deus, e está tudo em casa, então, para mim, foi uma honra, foi um prazer, ter minha neta, e minha outra neta, também, para iniciar, apesar de muito serviço, 16 dias de obrigação, 16 dias de cerimônia, mas que valeu a pena, estou muito feliz, com as graças de Deus, do meu pai Xangu, minha mãe Ansana, meus orixás, meus antepassados, com as graças de Deus, e os santos céus da terra, e os santos africanos. Mara o Xuxu, Mara o Xuxu. Mara o Xuxu. E aí 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 Música 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 É esposa de Leco E são da casa do Dufinado Mariano E da casa de Lange, daqui da Mangueira Mas elas não poderam vir, porque tem compromisso Mas está aqui um dos grandes babalorixás daqui de Recife Mais perto de Oiá Um grande babalorixá também daqui Não só de Recife, como de Pernambuco e ele do Brasil Pessoas conhecidas internacionalmente, graças a Deus E que estão aqui, com as graças de Deus São todos os orixais e todos os convidados Estou muito feliz por estar todos vocês aqui Apesar que não estão todos os filhos da casa Muitos viajando, muitos moram longe, fora do Brasil Em outros estados Mas todos os meus filhos estão alegres Estão felizes em saber que nossa casa está hoje Iniciando a essas duas filhas Apesar 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 Aulao! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Amém! 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 É como eu disse, né? Tem... Babaluruxa! Não tem um cara de... nivel muito bons como o pai Beto de Oiar como meu pai, Maninho de Obatala Como pai Vitor de Emanjar E outros aqui que tem dia de de Santos pai Saulo, que é de Emanjar feito nessa casa Eğеди, né? Zefinha também que é feita antiga nessa casa mulher Cláudia de Oiar tão, os pais dela querem ter o prazer de pai Maninho de Obatala Vitor Maurício Pode deixar o chá. Bem, gente, algumas pessoas aqui me conhecem. Sou Maninho do Abatalar. Sou iniciado em Abatalar. Sou iniciado em Fá há 25 anos. Sou iniciado em Oxum. Sou iniciado em Xangô. Sou iniciado em Oiá. E sou iniciado em outros cultos aí. Então, para mim é um prazer estar aqui nessa festa belíssima de Xangô. Mas, em primeiro lugar, vamos agradecer. Sempre, sempre devemos agradecer. É o nosso lema. Sempre agradecer ao Ludo Mari, que é Deus. Agradecer aos orixás por tudo na nossa vida. Axé. Porque quem tem orixá tem tudo. Axé. Então, em primeiro lugar, vamos agradecer ao nosso pai, Urumilar. Aquele que sabe tudo, aquele que conhece tudo e aquele que vê tudo. Urumilar é tudo isso. O que é 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 o que Amém. 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 Antenha na nossa vida. Mujúvá, babá, Chuang, Ono Kủuwa do Seyamani. Krabumi, Ono K Dream. Babami. K люди, to Korea, babami? Vocês escutaram, minha irmã? Ah, vamos dar mais uma volta... Pra todos escutarem. É um bom, babá, mim Vocês escutaram, minha gente Rarara, ô Vocês escutaram, minha gente Rarara, ô Tu é mim, babá Chagou É um bom, oi um bom, babá, mim Até caô Tchau 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 É o rei! 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 É o rei!